Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade ao nosso Middle of Honor, dessa vez com a oitava fase. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de compartilhar suas redes sociais, compartilhem com seus amigos. Doações podem fazer diretamente para o canal, é só entrar em contato aí que a gente dá um jeitinho. Vamos lá, oitava fase, hein? Bem-vindos a volta, oitava. Infelizmente, você não tem muito tempo de restar antes de ir para a sua nova missão. Esta vez, seu destino está dentro de Alemanha. Nós enviamos você para a Fasso doxmarka de Fasso de Bremen, onde eles construíram um novo protótipo que derram o que temos visto antes. O seu trabalho é para evitar essa monstrosidade de ever treinando seu periscope no um alívio. Destruirá-lo de qualquer forma que você puder. Ok, dessa vez vão me mandar para a Alemanha. Vou ter que destruir um submarino dos caras lá. E falou que eu tenho muito pouco tempo, né? E não há tempo para erros também, não há espaço para erros. Lá vou eu, lá vou eu, me atrapalhar de novo com os botões. Ok, deixa eu ver aqui. Para não chamar atenção, né? No começo. Você está novo aqui, senhor? Seus papéis estão em ordem. Obrigado. Meus papéis estão em ordem, ele falou. Capitão. 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 Rapaz. Isso não são as marcas de pretensão, senhor. Não, não só não. Eu não queria ter que matar vocês, mas já que vocês pediram, o que eu posso fazer? Não, ninguém vai soar o alarme não. Não, não. E aí que abriu aqui né, eu vou atrás de munição cara, eu tô com três tiro velho, como é que eu vou me virar com três tiros? Eu não quero esses caras atrás de mim depois mano, eu já vou evitar que eles fiquem vivos. Não tem problema depois né. Bom, aparentemente abriu aqui. Me? 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 A CIDADE NO BRASIL Vou tentar resolver da melhor forma possível, né? Vou deixar a vida aqui, porque se eu precisar, na volta eu já passo aqui e pego. A CIDADE NO BRASIL Mas olha que filho da mãe, velho. A CIDADE NO BRASIL Ok. Passe para motores, né? A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se tem alguma coisa para fazer ali naquele negócio. Ele parece não querer subir ali. Caramba, acho que ele não sobe não. Sobe sim, caramba. Não, não tem nada. Ok. Qual unidade você tem? Mais um lugarzinhos. Chatos, viu? Apertado. O que é o seu nome? Está aí meu nome. Ok. Encontrei a chave. A questão agora é achar o caminho, né? Eu vim daqui, não? Sim, só fiz a volta aqui. É. Acho que é isso mesmo. Só fiz a volta aqui, ó. E aí eu vim pelo outro lado. Notem que as fases estão ficando mais longas também. A quantidade de objetivos aumentou. Os inimigos aumentou. Deixa eu acertar a altura da câmera aqui. Porque eu sou meio pateta para essas coisas. O negócio é ir procurando, mano. Tem aquela porta lá no começo. Acho que estava fechada. Acho que agora ela abre. Portão grande na esquerda. Esta sabe. Ó, aqui tem um guarda. Tem guarda porque eu não fui ali. E ali mesmo. Ó. Passe para a ponte. Passe para a ponte. Ok, então. Estamos no caminho. Correto. Negócio é não dar muita... Evitar os alarmes, né? Não. Tudo que der para fazer para evitar. Esse som o alarme. Dá muito ruim para nós. Dá muito ruim porque enche de guarda para tudo quanto é lado, velho. Vou acertar a posição da câmera novamente. Acho que é aqui que eu tenho que destruir. Com certeza eu tenho que ter acesso à sala de máquinas. Já vou... Já vou... Cair direto. Por quê? Por quê? Dá para ser isso aqui? Pronto. Detonamos a... Motores. Cuidado porque pode ter guarda ali em cima, mano. E eu me lascar, né? Porque eu estou muito tonto ainda com... É, agora é só sair. Deve ser para cá. Deve ser para cá. Ou não, né? Será? Não, mas tem que ter um caminho, velho. Como é que eu saí daqui? Fiz tudo e só tem que sair. Fiz tudo e só tem que sair daqui. Fiz tudo e só tem que sair daqui. Fiz tudo e só tem que sair daqui. Esse era o portão que tava fechado. Peraí que não. Não, peraí. Volte. Volte porque eu acho que daqui eu vim. Ó, já tô começando a me perder, já tá muito grande o mapa. Já começa a dar umas erradas. Vamos ver. Aqui era onde tava fechado, né? Vamos ver se... Aí. Era aqui mesmo. Pra lá no começo. Vem subindo aqui e acaba. Aí, boa. É meio difícil essa aqui. Já tive que memorizar alguns lugares. Lembrei da porta lá no começo. É isso, galera. Se gostarem do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura